Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal SOS na Construção. Como vocês podem ver, estamos aqui no aprendizado, no ensinamento de argamassa e porcelanato. É um ensinamento que é da dupla camada. Qual a importância da dupla camada na hora da aplicação do porcelanato, do revestimento, da cerâmica. Então nós vamos aprender tudo isso no vídeo de hoje. Utilizando sempre a argamassa da Portocol para poder trazer a qualidade boa para a sua obra. Já quero te pedir você deixar seu like, se inscrever no canal, acompanha aí porque tem um ensinamento que está muito bom, está muito interessante. Valeu? Vem comigo! Nós vamos estar utilizando aqui um porcelanato 61x61. Eu vou estar mostrando a vocês aqui algumas técnicas, alguns macetes. para vocês poderem ver como é importante a dupla camada em uma peça maior que 30x30. Na norma, solicita que nós profissionais, em uma peça maior que 30x30 cm, o correto é utilizar a dupla camada. O que é a dupla camada? É uma camada no chão de argamassa e a outra camada na parte de trás de argamassa do porcelanato. Ou no caso também da cerâmica. Deixei pronta aqui nossa massa, tá? Nossa argamassa aqui. Estamos utilizando a argamassa da Portocol, Portocol Premium, própria para porcelanato. Não esqueçam isso. Quando for aplicar qualquer porcelanato, use uma argamassa AC3, né? Própria. A linha Portocol também tem argamassa AC2, que dá para utilizar porcelanato. Porém, essa é todos os porcelanatos que podem utilizar. Estarei colocando um primeiro, lembrando, pessoal, uma dica muito importante, né? A nossa peça atrás já está limpa, nosso chão já está limpo. Toda vez que você for iniciar qualquer trabalho, tenha limpeza, né? Tenha todo o procedimento correto para que você não venha ter o prejuízo do material, do porcelanato ou da sua argamassa. Vou estar colocando primeiro, vou estar fazendo aqui somente um exemplo para vocês. E como é importante a dupla camada. Estarei colocando os dois porcelanatos como exemplo. Um com uma camada só no chão e o outro será com duas camadas. Vou colocar primeiro o de uma camada. Uma desempenadeira dentada, tá? De 10 milímetros para poder ficar uma camada bem grossa, uma camada boa para o porcelanato. Essa será a aplicação, tá? De uma camada só. Só aquela camada no chão, onde muitos funcionários fazem dessa forma. Colocam uma camada só embaixo e não se preocupam com a camada atrás do porcelanato. Estarei utilizando todo o procedimento com a marreta de borracha. Todo o procedimento. Agora estarei fazendo a outra camada e depois nós vamos mostrar as duas, de forma que vai ficar. Vamos lá. Todo o procedimento que nós utilizamos aqui, estamos utilizando aqui também. Não estou colocando o próximo porque nós vamos retirar para poder mostrar para vocês qual é a diferença entre uma camada e duas, tá? Vocês podem estar observando, ó. Fizendo todo o procedimento aqui, tá? Aqui está com duas camadas que está com uma camada só. O correto, pessoal, quando você for aplicar a cerâmica, o porcelanato, nas pontas aqui, ó. Você pressionar para dentro. O que às vezes acontece de, quando você for colocar a parte das pontas, são as partes mais frágeis. Tá? Então o correto é você fazer isso. Sendo que esse vídeo, estarei mostrando para vocês somente a diferença entre uma camada só e uma camada grande. Como eu já disse no início, a norma pede com que você venha fazer com duas camadas, uma peça de cerâmica ou porcelanato maior do que 30 por 30. Tá bom? Estarei levantando agora as duas e mostrando para vocês a diferença. Estarei retirando essa parte primeiro, né? Que foi o que nós fizemos, que é de uma camada só, tá? Mostrando para vocês aqui, ó. Por favor. Isso. Agora estarei retirando também da segunda camada. Tá bom? No caso, as duas camadas, né? Vocês podem observar, ó. Conseguem ver que até a diferença aqui, ó. De tirar já modifica. Aqui. Pode observar nas duas camadas, ó. Essa aqui é com uma camada. Aqui. Você pode observar, ó. Chegando bem perto, que ainda tem, ó. As partes brancas ainda. Tá vendo? A parte amarela do nosso porcelanato sem estar preenchido com a argamassa. Tá vendo? A argamassa aqui, ó. Ainda está cruzada de uma forma só da forma que nós colocamos. As pontas foi a parte que mais conectou. Mas só que essa parte de cá não chegou a preencher bem. Então isso, depois de um tempo, pode trazer prejuízo para o seu porcelanato ou para a sua cerâmica, tá? Agora esse do lado de cá, olha só a diferença, né? Bem preenchido. Tá bem conectado aqui ao chão. Tá vendo? Essas partes aqui, ó. Essa parte aqui, se a argamassa estivesse mais dura um pouco, ia ficar toda ela assim, tá vendo? Tudo quadradinho. Por quê? Porque essa parte de cima aqui estava reto, tá vendo? Cruzou com essa aqui e fez o xadrez. Então, pra vocês verem aí. Essa parte aqui, ó. Da segunda camada, não tem aparecido nada do porcelanato. Mesmo estando ainda um pouco mole ainda, não aparece nada. Enquanto que dali já aparece muito. Então isso aí, com certeza, traz uma diferença danada na hora da aplicação. Então, pessoal. Vocês puderam ver aí, né? A diferença na hora da dupla camada. Se deixa com uma camada só, você com certeza vai ter algum prejuízo no futuro. Talvez não tão cedo, mas no futuro, com certeza, você vai ter um prejuízo. Ou você fazer do modo correto, né? Da dupla camada, que é o modo mais certo. Como vocês puderam ver, utilizamos ali, ó, a argamassa da Portocol Prêmio, que nos ajuda aí nas nossas obras. É uma argamassa de confiança que traz qualidade pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça, se inscreve no canal. Acompanhe aí, porque toda semana nós estamos postando vídeo aí de qualidade, conteúdo bom pra vocês. Valeu? Um forte abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto